Programa Portfólio. Oferecimento O Boticário. Você e seu pai têm muitas coisas para descobrir juntos. Moura do B. Construir com qualidade é a marca da nossa credibilidade. Compre agora. 2010-03-00. Joana Baby. Aqui a vida começa mais feliz. Coleção Primavera Verão Usaflex. Usa do seu jeito. E Arte Conforto. Conforto e tecnologia. Olá! O programa Portfólio está começando agora. Obrigada pela companhia. Mais um final de semana juntos. Na verdade, a gente passa a semana inteira juntos, né? Porque é bom demais receber os comentários, o feedback de vocês através das redes sociais. Obrigada por essa audiência, por essa participação. O programa está recheadíssimo de coisas boas. A gente começa indo direto para a clínica emagrecer. E olha que coisa legal, gente! Pois é, hoje eu vou conversar com um especialista em calvície. Porque existem alguns mitos e algumas verdades. E quando a gente conversa com quem entende do assunto, é sempre tão bom, né? Vale a pena você acompanhar essa entrevista. Olá! Hoje nós estamos aqui na clínica emagrecer. Confesso até que eu já estava com saudade desse lugar. Mas hoje eu estou em excelente companhia com o médico dermatologista Gabriel Sampaio. Que tem uma agenda super corrida em São Paulo, mas consegue vir uma vez por mês a Natal. Atender a alguns pacientes com diversas queixas. Só que hoje a gente vai falar de um assunto específico. Obrigada por receber a gente. Eu agradeço o convite. Então, queda de cabelo, calvície. Existem algumas diferenças nesse contexto. Mas hoje, qual é o cenário? Quando um paciente seu chega aqui reclamando disso. Quais são os principais motivos, as queixas? Conta um pouquinho da história pra gente. Certo. Quando o paciente vem numa queixa de queda de cabelo, um dos principais pontos que eu tento diferenciar é se realmente ele tem uma queda. A queda que a gente nota no banho, no chão da casa. Geralmente são por causas hormonais, deficiências vitamínicas. E tem a calvície, um afinamento. Uma rarefação do cabelo apresentando algumas falhas. Geralmente é um quadro silencioso, progressivo. E o paciente de repente olha no espelho e vê que está com pouco cabelo. Existem casos, por exemplo, que a pessoa tem vários parentes, várias pessoas na família com calvície e ela já quer saber se ela tem um risco maior até pra iniciar uma prevenção ou um tratamento inicial. Isso você pode fazer tanto através de exames genéticos, ou através do exame chamado tricoscopia. A gente analisa a microscopia do fio e através de pequenas estruturas saber se o paciente naquele momento não está, mas vai desenvolver calvície. Em relação a esse procedimento que a gente tem algumas imagens que vocês estão acompanhando, como ele funciona e quais são os resultados possíveis de serem alcançados? Esse tratamento é um tratamento bem recente, é novo. Ele associa técnicas diferentes. Uma primeira delas é a fotobiomodulação, que através de lasers e luzes de baixa potência, provoca uma oxigenação das células do couro cabeludo. E já prepara o couro cabeludo pra receber a segunda etapa do tratamento. A segunda etapa chama de MMP, microinfusão de medicamentos na pele. Você literalmente vai injetar substâncias pra estimular o crescimento do cabelo. Geralmente a gente associa, orienta o paciente que vão ser três sessões mensais, porque o cabelo precisa de um tempo pra ter uma resposta e a gente observar um resultado. Além disso, o tratamento de uso tópico, imagina? Sim, sim. Eu falo que o tratamento home care, o paciente nunca vai abandonar o seu tratamento em casa. Inclusive pra manutenção, que é uma queixa. Ah, a calvície vai curar? Não. Você sempre vai ter que fazer uma manutenção, que seja com um comprimido ou uma loção em casa, pra manter o seu cabelo. Então, ótimo. Acho que tá dado o recado que a gente precisa procurar. Assim que perceber os primeiros sinais, existem tratamentos e tecnologias ao nosso favor, né? Agora, uma dúvida que eu tava pensando aqui, mais o público masculino ou as mulheres também estão atentas a isso? Sim, eu acho até que inclusive tá crescendo mais o conhecimento que a calvície sempre foi popularmente uma doença de padrão masculino, mas a calvície também afeta mulheres, inclusive mulheres jovens. São padrões diferentes de estética capilar, mas que afetam tanto homens como mulheres. Eu procurei o tratamento porque eu tenho um histórico familiar genético de calvície, então já tinha meio que uma preocupação, um certo receio em relação a isso. E além disso, meu cabelo é muito fino, então eu tinha pouco volume de cabelo. Tô com um mês de tratamento, então já tô percebendo o resultado, já tô sentindo meu cabelo mais volumoso. Pensei que fosse doer, mas é totalmente indolor. E as expectativas são as melhores possíveis. A gente tá na segunda sessão só, né? Então são três sessões no mínimo. Eu acredito que nos próximos meses eu deva ter um resultado bastante satisfatório. E existe uma agenda pro Dr. Gabriel aqui na Emagrecer, e é interessante que você só vem uma vez por mês, né? Isso. Uma vez por mês a gente tá realizando atendimentos aqui em Natal. Que tal você dar pro seu pai nessa data tão especial uma poltrona charmosa e sofisticada como essa? Gente, essa peça é um verdadeiro ícone da decoração, exatamente por esse design diferenciado. A gente tem algumas opções aqui na Arte Conforto, e é importante falar que é possível escolher o material. Aqui a gente tem essa peça em pelo, que eu acho ela maravilhosa. Essa daqui é em couro. As poltronas são importadas e você pode personalizar exatamente do jeito que você quer. Você tá vendo que as peças são independentes, o que valoriza demais o acabamento. Realmente é uma poltrona que se você dá de presente, seu pai vai ficar super feliz. Além dessas opções, dessa Charles, que é essa poltrona super clássica, a gente tem outras que eu tô mostrando aí nas imagens pra vocês. Essas poltronas são articuladas. Elas têm um conforto, assim, incomparável. Além de que elas conseguem, com essa motorização, deixar você praticamente em pé. Você não faz absolutamente nenhum esforço na hora de levantar, porque realmente ela proporciona esse bem-estar, esse conforto, essa praticidade. Pra quem tem dificuldade pra sentar, essa poltrona pode ser uma solução maravilhosa. Ela vem nesses formatos mais compactos, pra quem não tem muito espaço. E pode realmente aproveitar essa oportunidade pra presentear o seu pai com uma poltrona maravilhosa. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Passe aqui na Arte Conforto pra conhecer todas as opções. Essas são apenas algumas. Existem vários outros presentes e lindos aqui nessa loja. E eu tenho certeza que você vai acertar em cheio. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Da Guia Tortas Finas, tá na cara que é gostoso Lagoa Nova, 3201-9290 Legenda Adriana Zanotto Desde essa daqui, que é um carrinho, até a lancheira Essa daqui, tenho certeza que seu filho vai gostar de usar assim nas costas A gente tem as duas linhas, para as meninas, a corujinha e para os meninos o tema do aviãozinho E além das bolsas, olha esses utensílios, que coisa mais carinhosa, divertida A criança na hora da refeição vai virar uma verdadeira brincadeira Esse aqui é o pratinho dividido O talher coordena também Tem a garrafinha, tem os potes, tem o copo Tudo pensado para o seu filho se divertir nesse momento de refeição Ou na hora de ir para a escola, de carregar a bolsa Enfim, achei linda demais essa coleção que chegou aqui na Jaana Tem poucas peças, se fosse você eu corria para aproveitar E para completar esse momento gostoso de refeição A gente tem essa cadeira da Peg Pérego Que ela é uma das mais vendidas aqui na Jaana Baby Por ser tão confortável e completa Até 15 quilos Tem níveis de regulagem de altura Ela reclina se o bebê quiser ficar mais deitadinho A bandeja é removível também, de fácil limpeza Tudo isso para trazer mais praticidade para o nosso dia a dia A Jaana pensa em tudo Passe por aqui para conhecer Agora nós vamos até a Lefemme Maison Na verdade eu dei uma passada também pela Lefemme Calçados Porque essa coleção de verão não para de chegar na loja E as meninas estão sempre fazendo alguma coisa para movimentar Lançando e encantando a gente Porque as clientes ficaram todas apaixonadas Tanto pela coleção de roupas da Lefemme Maison Quanto pela coleção de calçados, multimarcas Tanta coisa acontecendo E lógico, a gente lá registrando tudo Para mostrar em detalhes aqui para vocês Olha que legal, nós estamos hoje aqui no CCAB Petrópolis Porque a Lefemme Maison acabou de receber a segunda fase dessa coleção Dominix Que eu acho que apaixonou todo mundo, né? Todo mundo que gosta de estampa vai se encantar também com as novidades que chegaram E a gente conseguiu gravar muita coisa legal Vamos também na Lefemme Calçados Porque também chegou muita novidade Essa multimarcas que a gente adora Com as marcas que são desejo, né? De muita gente E nessa matéria você vai acompanhar tudo junto comigo Vamos nessa? Ela idealizou Foi ela quem pensou em toda essa roupagem A Dominix é realmente uma marca que tem conquistado a cada dia as clientes E hoje a gente está na segunda etapa da coleção E imagino o quanto você deve estar feliz Porque só se fala nisso na cidade Isso é maravilhoso Estou muito feliz, é verdade São estampas, assim, bem exclusivas E eu acho que isso que tem feito a diferença, sabe, Luísa? Tudo foi feito com muito carinho Tudo foi feito com muito planejamento Com muito estudo E a Dominix, ela é isso Ela é uma marca que ela Não é só... Não traz o conceito de moda Mas com história, com arte É uma mistura disso Todas as estampas dessa nova coleção de verão Ela foi pensada e estudada na Espanha A estampa de cravos, por exemplo Ela lembra aquelas mulheres das danças flamencas da Espanha Então vem o cravo, vem o off, vem o vermelho, vem o preto Que é exatamente essa releitura das mulheres espanholas, né? E assim, Luísa, eu estou muito feliz Porque a gente conseguiu também, além de moda Trazer um bom preço Então, assim, aqui hoje nós temos peças a partir E blusas a partir de R$59,90 Nossa, que impossível É possível, nós conseguimos E isso, Luísa, sem falar que nós conseguimos fazer de forma justa De forma honesta Isso é uma coisa também que eu acho muito importante A gente falar para as pessoas Que sempre que for comprar moda Que for comprar algum produto É sempre lembrar de empresas Que são empresas organizadas Que compram mercadoria Que pagam impostos, né? Eu acho que quanto mais vai passando Quanto mais peças vão vindo O mais lindo é E as clientes enlouquecem, né? Tem coisa que até já esgotou É mesmo? Chegou agora e já esgotou? A de tampa cravo Foi assim, eu já lancei na story E as clientes, eu quero, eu quero Guarda pra mim, guarda pra mim Foi assim, é Eu acho que são peças lindíssimas E o preço super justo Eu fiquei simplesmente apaixonada Porque assim, é uma coleção altamente feminina Ela é fluida Ela combina com o nosso clima da nossa cidade Que é uma cidade de verão Então assim, eu acho que foi uma sacada Impressionante de Thais fazer essa coleção E essa estampa dos lírios Então eu simplesmente me apaixonei As peças vestem muito bem Os preços são super acessíveis ao cliente Então você que está assistindo hoje Não deixe de vir aqui Os preços são encantadores Tanto quanto a roupa, a estampa Estou apaixonada E claro que a gente tinha que trazer Thais Lá da Maison aqui pra calçados Porque a coleção da Le Femme, gente Todas as marcas, todos os modelos A gente fica assim sem saber o que escolher direito Que pedido lindo é esse? É verdade, recebemos muita coisa linda A Dumont veio com essa proposta Muita coisa estilo neve Vocês vão começar a ver os vermelhos Brancos, azuis Tá bem legal o verão realmente de sapato Esse ano o sapato Ele promete realmente fazer a grande diferença No look da mulher Nós estamos com essa linha de clutches A gente recebeu agora essa proposta com abacaxi Que a Dolce & Gabbana lançou Essa coisa do abacaxi no mundo todo Então vem também Vem no sapato, vem na clutch Essas aqui são aquelas que são inspiração isla E nós recebemos todas elas Eu gosto muito com essa releitura aqui De Madre Pérola E essa aqui pra mim é a minha preferida Que é Ela é a concha Que eu acho ela linda Ela é uma das clutches Que a isla já fez diversas vezes E é a inspiração da isla Então assim Eu gosto muito Eu acho que ó Até com esse look que eu tô aqui Fica super legal É um upgrade Ela levanta o look Ela realmente Ela deixa a mulher assim Mais empoderada Olá Só se fala em Dia dos Pais Por isso que nós estamos no Shopping Cidade Jardim Pra aquela nossa matéria ótima De dicas de presentes Eu tenho certeza que você tá aí em casa pensando Meu Deus, o que eu vou dar pro meu pai Nesse Dia dos Pais A gente tem aqui no Shopping Um mix tão completo de lojas Que eu tenho certeza Uma você vai se identificar E vai escolher o presente certo E seu pai vai ficar super feliz Vamos conversar aqui na Stalker Eu vi assim Kits ótimos Eu tenho certeza que você vai gostar Vem Oi E eles separaram um kit assim presente Que eu tenho certeza que seu pai vai curtir Porque a proposta é o seguinte Essa camisa que eu achei lindíssima Em linho Adoro linho Com a bermuda Nesse tom assim Bem de inverno Gente Essa bermuda dá certo com tudo E o sapatênis com esse detalhe em jeans Eu acho que a combinação de cores é perfeita Eu acho que é um look que funciona bem E seu pai vai curtir demais Porque a qualidade a gente já conhece A loja tem uma credibilidade enorme Com esse público masculino É uma dica boa Ah, tem tanto pai que gosta de ganhar óculos, relógio E a gente tá aqui na Oculare Pra te trazer algumas opções A coleção Prada tá irresistível Tanto pra aquele pai que gosta de um modelo em acetato Quanto de metal Esse modelo aqui é tradicional Veste super bem Dá certo com seu pai Eu tenho certeza E a gente tem aqui algumas marcas Fóssil, Armani, Séculos Tem esse kit que eu achei super charmoso Que já vem assim Bem com cara de presente E essas são algumas das opções aqui da Oculare Só que tem tanta coisa Quando a gente chega na loja Já vai querendo ver tudo Que combina mais com seu pai Você vem e escolhe Ah, vocês sabem que eu sou suspeita Pra falar de Boticário, né gente? Acho que Boticário tem tudo a ver Com datas comemorativas Com o dia dos pais mais ainda Muito provavelmente o presente do meu pai vai ser Boticário Porque assim, eu sou apaixonada por tudo que eles oferecem Aqui inúmeros kits Pra agradar todos os perfis a todos os gostos Eu sei que seu pai gosta de uma fragrância do Boticário Mas o que a gente quer sugerir hoje É exatamente o Malbec Que está entre os queridinhos A campanha do Boticário veio linda demais E olha aqui, versão pro pai e pro filho Equilibrando as notas A gente sabe que o Malbec tem uma fragrância super marcante Mas pro filho vem com esse frescor diferente Se eu fosse você, eu arriscava Então atenção filhos Na hora de comprar Malbec Que pro pai já leva o seu e já experimenta também E aí, seu pai gosta de tecnologia? Vamos comigo aqui na Miranda? Tenho certeza que vai ter muita coisa boa Aqui na Miranda são tantos kits Tantas ideias boas de presentes Só que esse aqui, sem dúvida nenhuma É o favorito Seu pai não vai nem acreditar na hora que você comprar E dar um presente desse Esse aqui, gente, é o lançamento da Samsung Que é o S8 normal Ele já está com desconto E você ainda ganha tudo isso aqui junto É realmente um presentão Vamos mostrar Isso aqui é uma caixinha de som Que tem um som maravilhoso Você sente realmente a potência Essa daqui é uma bateria portátil Que dá até 7 cargas Dependendo do aparelho E esse aqui é o carregador veicular também Pro seu pai ficar super equipado Por um preço que não dá nem pra acreditar Vocês estão vendo aqui de quanto estava E agora nessa promoção especial do Dia dos Pais E pra encerrar a nossa matéria A minha ideia é você levar um vinho maravilhoso Pra essa data especial A gente tem aqui um Casa Valduga Grand Corte Tem esses vinhos portugueses Que estão num preço maravilhoso E a sugestão ainda é esse decanter Super lindo Um abridor também que você pode deixar exposto A Dega São Cristóvão É mestre em rótulos incríveis Pra esse dia tão especial E como nós estamos na véspera do Dia dos Pais Nós separamos alguns presentes Algumas ideias legais Aqui na Alpé Pra você presentear o seu pai E tenho certeza absoluta que você vai acertar Porque esses calçados que nós vamos dar de sugestão Eles têm um plus Um conforto a mais Uma palmilha maravilhosa E é exatamente sobre esses modelos que a gente quer falar Aqui tem um sapatênis Pra aquele pai que gosta de usar um estilo como esse no dia a dia Um sapato social Todos da linha Democrata Que é uma marca mega conceituada E que consegue desenvolver produtos Palmilhas, estrutura de calçado Pra oferecer o máximo de conforto Aliado ao design Também temos esse aqui Que é um estilo também mais descontraído Pro pai usar de bermuda Que é o famoso mocassin A palmilha também é maravilhosa E agora a gente vai mostrar algumas opções de sandálias Essa daqui é da linha Alpé E só colocando no pé pra você sentir o tamanho do conforto Aquele pai que é mais tradicional Que gosta de um estilo mais clássico Essa também é uma opção E essa daqui que é um estilo mais diferente Que tem o que eles chamam de arco piloto Dá um suporte na planta do pé Que alivia as tensões do dia a dia Uma sandália bem anatômica Pro seu pai ficar super confortável Nesse dia dos pais e durante muito tempo Agora se você quiser um presente ainda mais original Eu vou sugerir pra você dar um massageador Pro seu pai Olha esse aqui que nós separamos Ele tem duas intensidades Infravermelho É pra uma massagem mais suave Mas também muito relaxante Tenho certeza que ele vai gostar Se seu pai anda assim meio estressado Isso aqui é uma ideia bem original São várias lojas da Alpé Com uma infinidade de produtos A gente escolheu apenas alguns itens Pra você se inspirar nesse dia dos pais Mas venha conhecer as opções Quem sabe você não presenteia o seu pai Com um dia aqui Uma massagem relaxante Pra ele fazer a unha ou o pé Ideias não faltam Fica a dica 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 Agora aquele abraço bem apertado de sempre. Feliz dia dos pais. Também tenho um presente pra você. Pra mim? Só que você tem que me prometer uma coisa. Voltar a me dar aquele abraço apertado que você me dava na frente da escola. Você e seu pai tem ainda muita coisa em comum pra descobrir. O Boticário. Acredite na beleza. Olá, nós estamos hoje no Porto Atlântico, aqui na Praia de Areia Preta. E hoje eu quero falar um pouco mais desse empreendimento que tem a assinatura Moura do B e, na minha opinião, é um dos mais bonitos e valorizados. Ele que tem uma planta extremamente diferenciada, pois de ponta a ponta do apartamento você tem essa vista incrível que eu tô mostrando pra vocês. Eu já gravei aqui várias vezes e eu posso garantir que a sensação de bem-estar e de sonho é realmente incrível. Vocês estão vendo aí nas imagens um pouquinho desse sentimento que eu tô querendo passar pra vocês. Só que agora eu quero falar um pouco mais dessa planta, da metragem. São quatro suítes, todas com closet, sala com quatro ambientes, de quatro a sete vagas de garagem. Agora imagina a cobertura. Se um apartamento normal já é maravilhoso, multiplica esse sonho por dois. São 442 metros quadrados numa planta extremamente diferenciada pra você morar no apartamento dos seus sonhos. Você precisa ligar para saber mais, consultar o corretor da sua confiança e vir num apartamento aqui no Porto Atlântico, porque eu tenho certeza que você não vai resistir. E a Moura do B ainda está com aquela condição especial de upgrade. Você pode dar o seu apartamento como parte do pagamento na compra de um aqui no Porto Atlântico. Olha que sonho, gente! Não perde essa oportunidade. Já procure um corretor, ligue pra saber mais e, principalmente, venha visitar a Moura do B, que você não vai resistir. Chegou a hora do nosso quadro assinado pela Oral Estética. Hoje, o doutor Alexandre traz um caso mais complexo, cheio de detalhes, mas com resultado e um planejamento impecável. Dá só uma olhada! Oi! Nós estamos na Oral Estética e hoje o doutor Alexandre vai comentar pra gente de um caso de antes e depois realmente impressionante. Eu sei que existem vários níveis de complexidade. Me conta um pouco dessa história. Bom, o caso do Cícero é um caso em que esse paciente, há um tempo, perdeu vários dentes. E esses dentes perdidos levaram a uma série de comprometimentos na arcada dentária. Nós observamos que ele apresentava algumas alterações do ponto de vista funcional que viriam a comprometer a mastigação de Cícero. E ele, muitas vezes, ele se readaptava a situações pontuais, pela ausência de dentes. Entendo. E a questão da autoestima também, né, doutor Alexandre? Exatamente. E em virtude disso, né, em virtude de todo esse comprometimento, também existia o comprometimento externo. Desde criança eu perdi os dentes e recentemente, nos últimos tempos, tenho procurado profissionais que possam me ajudar a recuperar tanto a parte funcional quanto a estética. Tenho dificuldade tanto na mastigação, por conta de ausência de alguns dentes, o que fazia com que minha mandíbula sofresse um deslocamento e, com isso, um desgaste anormal, exagerado dos dentes. Nós observamos que, além da perda dos elementos dentários, ele tinha um nível excessivo de desgastes e alguns dentes, em virtude da ausência do antagonista, eles vieram a sofrer o processo natural de extrusão, como é possível visualizar nesses dentes aqui. Então, Cícero, ele tinha inicialmente essa situação e, após planejarmos uma nova situação deste paciente, nós podemos observar Cícero com uma articulação com todos os dentes na arcada. Este paciente vai ter, além de trabalhos reabilitadores, que aí inclui coroas cerâmicas e também a necessidade de cirurgias de implante, cirurgias de enxerto, quando necessário. Já com os provisórios, é possível notar a melhora efetiva de toda a parte funcional e também do ponto de vista estético. É muito importante, e daí também seria importante por que não é feito rapidamente, é porque nós vamos fazer com que esse paciente se readapte a uma nova situação de mastigação. Estamos há aproximadamente três meses de tratamento, e acredito que nos próximos dois a três meses nós estamos finalizando o caso de Cícero. Meu desejo é ficar tanto do ponto de vista estético quanto funcional. O resultado vai ser a mão do artista, do profissional, que eu acredito muito nele. Na semana que vem tem mais Programa Portfólio. Nosso encontro está marcadíssimo e eu conto sempre com a sua audiência, com o seu carinho. Obrigada por tudo. Beijo e até a próxima. Programa Portfólio. Oferecimento O Boticário. Você e seu pai têm muitas coisas para descobrir juntos. Moura do B. Construir com qualidade é a marca da nossa credibilidade. Compre agora. 210-03-00. Joana Baby. Aqui a vida começa mais feliz. Coleção Primavera Verão Usaflex. Usa do seu jeito. E Arte e Conforto. Conforto e tecnologia.